Através do evento de lançamento oficial, ontem no dia 21, a Xiaomi oficializou sua chegada aqui no Brasil, apresentando diversos produtos. A gente vai comentar um pouco aqui sobre esse evento, o que rolou, o que tem de interessante e os preços dos smartphones. A gente vai comentar tudo isso, então já larga o like para fortalecer e vamos lá! E aí galera, tudo beleza? Uma hora dessa concessão aqui do canal Meu Smartphone. A Xiaomi oficializou sua chegada aqui no Brasil, ontem no dia 21 foi o evento de lançamento, apresentou vários produtos, inclusive foi até convidado para esse evento. Só que a empresa, a assessoria de imprensa, quando soube que eu era da Bahia, fora de São Paulo, deu para trás. Nem queria me responder mais os e-mails, assim como outros youtubers também que receberam e-mails, mas como era fora de São Paulo, nem isso elas tinham conhecimento, deram para trás. Nem o endereço, o local do evento, eles cuidaram de enviar para a gente por e-mail. Eu que tive que ficar cobrando eles por e-mail, comprando respostas. Uma assessoria bem meia boca. Enfim, vamos lá! A Xiaomi começou o evento falando sobre sua loja física, que será inaugurada em São Paulo, no Shopping Birapuera. Essa é a primeira loja física da Xiaomi que será inaugurada. Posteriormente, ela vai inaugurar outras lojas físicas fora de São Paulo, só que quando isso vai acontecer a gente não sabe. Claro que eu acho que também ela vai esperar para ver como é que vai ser a saída dos aparelhos, se ela vai conseguir vender ou não, eu duvido muito. A galera esquece, eles esquecem que a Xiaomi só está vendendo muito aqui no Brasil por causa do baixo preço. E eles chegando com esses preços assim, bum! Preços astronômicos, mano, não vai vender não. E todo mundo está falando isso. Posso até que tenha algumas pessoas que comprem, mas eu acho que é pessoas que não conhecem. Ou pessoas que preferem comprar com garantia de um ano, tudo certinho. Pois bem, vamos lá falar sobre os preços desses smartphones, né? Começando por o Redmi Go, que é o aparelho mais básico da Xiaomi. É o mais básico, mas ele vai vir custando aqui no Brasil 699 reais. É um aparelho que tem apenas 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. Então, por aí, você já vê quais serão os preços dos aparelhos mais robustos que esse. Não é? Pois bem, agora vamos para o Redmi 7, que vai vir em duas variantes, né? De 32 GB e de 64 GB. O Redmi 7, que vem com o processador Snapdragon 632. O de 32 GB vai vir custando 1.299 reais. Já a versão de 64 GB vai vir custando 1.499 reais. Pasme! Um aparelho que hoje você consegue comprar na Amazon.com, por exemplo, por cerca de 900 reais. Na versão de 64 GB de armazenamento. Pois bem, não para por aí. Vamos lá. Redmi Note 7. O Redmi Note 7 também vem em duas variantes, né? De 32 GB, custando 1.699 reais. Pois é. Já a versão de 64 GB vai vir custando 2.099 reais. É isso aí, parceiro. Seguro o coração. Que está vindo mais por aí. O Mi 8 Lite, que inclusive tem as mesmas configurações de hardware do Redmi Note 7, vai vir custando 2.699 reais. Pois é, o Redmi Note 8 Lite, que hoje você consegue comprar na Amazon.com, por cerca de 1.200 reais na versão de 64 GB. E essa versão, inclusive, que eu falei, de 2.699 reais, é a de 128 GB. A de 64 GB, eu não tenho acesso ao preço ainda, mas se eu souber, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas por aí você já vê, né? Que é preço acima de 2.000 reais. E a versão de 64 GB na Amazon.com, você consegue comprar por cerca de 1.200 reais. Mano, o preço está absurdo, né? Está totalmente diferente do que a gente esperava que fosse. A Xiaomi também decidiu trazer o seu carro-chefe para o Brasil, né? O Mi 9, custando 3.999 reais. Aí você pergunta, mano, Mi 9 por 4.000 reais? Olha, se você for pagar 4.000 reais em um aparelho da Xiaomi, eu tenho opções melhores. Se você for pegar hoje o Galaxy S9 ou até mesmo o Galaxy S10e, que hoje você consegue comprar por 4.000 reais. O Galaxy S10, inclusive, assim como o Galaxy S9 também, que foi lançado no ano passado, mas ainda hoje vende pra caramba. Porque é um excelente smartphone, tem câmeras melhores, certificação IP, né? Você pode submergir o aparelho, alto-falante estéreo. Na caixa do produto vem com fones da AKG, coisa que a Xiaomi não faz, nunca coloca fone de ouvido. Até a Huawei faz isso, né? Coloca um fonezinho lá pra tapear a galera, coloca uma certificaçãozinha. Mas a Xiaomi não trabalha com certificação, não trabalha com alto-falante estéreo de potência, potente mesmo. Estou falando de alto-falante potente, como os que vêm nos iPhones ou na linha Galaxy S8, S9, S10. Ok, então você viu que a Xiaomi está chegando mesmo com preços absurdos e ninguém está gostando disso. Pois bem, então esses são os smartphones que chegarão aqui no Brasil. Além desses smartphones, o Pocophone F1 também já estava sendo comercializado por 3.200 reais. O Redmi Note 6 Pro, que é um aparelho antigo comercializado aqui no Brasil oficialmente por 1.999 reais. Absurdo, né? Além de tudo isso, no evento ADL, que é a representante oficial da Xiaomi aqui no Brasil, apresentou vários acessórios da Xiaomi, até guarda-chuva pra vocês terem uma ideia. Então, tem muita coisa da Xiaomi, até caixa de som. Aqueles acessórios que a gente trazia todo aqui pro canal, né? Que era enviado pela loja GearBest Bangu pra gente fazer análise, né? Unboxing daqueles acessórios da Xiaomi. Todos esses serão disponibilizados aqui no Brasil. No entanto, até o momento não tem preço ainda, né? Eu acho que ela só vai começar a comercializar mesmo esses produtos quando a loja online estiver funcionando. e a loja física também, né? Pra poder fazer demonstração, coisa e tal. Então, esse é o resumão do evento, né? A gente queria realmente saber os preços dos smartphones, né? E os preços estão o dobro do que a gente costuma pagar aqui no Brasil, né? Na Amazon Brasil, você consegue comprar o aparelho pela metade do preço lacrado na caixa, com garantia de 90 dias, com garantia do vendedor, com garantia do site, inclusive. Então, é isso, né? Eu acho que a galera vai continuar comprando na internet, né? Que a pessoa, o povo não é bobo, não vai pagar o dobro do aparelho só porque ele tem um ano de garantia, né? Sendo que tem defeitos que os aparelhos podem dar, que a garantia nem cobre. Agora, sentar e esperar pra ver se a Xiaomi vai conseguir realmente pegar a parte do mercado de smartphones aí, que hoje é ocupada pela Motorola e a Samsung. Lembrando que a Xiaomi só vende muito aqui no Brasil por causa dos preços, né? Por causa dessas lojas aí que importam esses aparelhos com um preço bem bacana e vende aqui também. Repassa por um preço muito justo. Ok, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.